A CIDADE NO BRASIL 105 de bumbum, 70 de cintura, essa gata é um filme de censura Olha como ela tá montada, entrou na academia, perruxa é capita bonita 105 de bumbum, 70 de cintura, essa gata é um filme de censura Olha só como ela mexe, olha só como ela dança, olha só como ela quica em cima da minha cama Olha só como ela mexe, olha só como ela dança, olha só como ela quica em cima da minha cama Oh novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau O corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau O corpinho perfeito e o bumbum do mal Olha só como ela tá montada, entrou na academia, perruxa é capita bonita 105 de bumbum, 70 de cintura, essa gata é um filme de censura Olha como ela tá montada, entrou na academia, perruxa é capita bonita 105 de bumbum, 70 de cintura, essa gata é um filme de censura Olha só como ela mexe, olha só como ela dança, olha só como ela quica em cima da minha cama Olha só como ela mexe, olha só como ela dança, olha só como ela quica em cima da minha cama Oh novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau O corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau O corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau O corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh, novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau Ouvinho perfeito e o bumbum do mal Sucesso novo do régio chegando Solta o som DJ, as gatinhas das academias Libera a paz Libera a paz